Atenção, madame, cheguei, aqui é o Ricardão Se o maridão me achou, deixa comigo, sou a solução, nojento Olha o Ricardão, cheguei, o cara é comilão Olha o Ricardão, cuidado com o João Sou eu, madame, tô chegando Vou contar uma história, o mané do João Tinha uma mulher, um tremendo avião Ele tinha um amigo, um garanhão E assim começou toda a confusão Deixou sua mulher em casa à toa O amigo dizia que ela era boa Era o amigo e parecia o irmão Mas João não sabia, era o Ricardão Sou comilão, um garanhão Eu não tive culpa, meu caro João Fui lá uma vez, ela quis de novo Me chamava de amor, por filho limoso Ricardão, Ricardão Olha minha senhora, não fique na mão Ligue sua TV no Domingão do Faustão Ele dá um conselho, uma solução Falando baixinho do garanhão É que ele tem olhos verdes e pele macia O marido vacila, o cara arrepia É um metro e oitenta É forte e bonitão Se o marido broxou Ligue pro Ricardão Ricardão, Ricardão Não põe a janela Olha o João Ricardão Ricardão Não põe a janela Olha o João Alô? Alô? Eu queria falar com o Ricardão Tá falando com ele Alô, alô, Ricardão Preste atenção Estou tão sozinha Que fiquei na mão Toda arrepiada Com muita aflição Meu marido broxou Você é a solução Ricardão Ricardão Venha correndo Que eu estou com tesão O amor é lindo Olha o Ricardão O cara é comilão Olha o Ricardão Cuidado com o João Não tem jeito Comigo ninguém pode De repente no bairro Uma confusão Tinha uma mulher Com um pinto na mão As mulheres chorando Gritando que não Ele era tão bom Era do Ricardão Mas no outro dia No povo tinha declaração Que o pinto encontrado Era do João Nele tinha um bilhete Uma confissão Quem cortou esse pinto Quem cortou esse pinto Foi o Ricardão 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 Venha correndo Que eu estou com tesão Ricardão Ricardão Venha correndo Que eu estou com tesão Olha o Ricardão O cara é comilão Olha o Ricardão O super caranhão Música